Música Esses dois já falei que eu já madei aqui Hoje é cinco anos do complexo na moral Já madei esses dois aqui nesse instrumental Pode ver esses dois aqui não passa nada Tá ligado que vocês se meteu numa quilada Olha só e fala só um bagulho Hoje você e dois vai parar no submundo Só que a gente já vive nesse neque mundo Por isso que meu mano não se abusa Cê quer falar que dá? Vem ser o nós dois? Mano, desculpa, não sei que fodrona cê usa Mas mesmo assim cê tá ligado Que eu tô mandado improvisado Por isso que você não passa de fase E você se fudeu Tá enfrentando o meu alto Olha, se é o seu ódio que tá fraco Se ligou, qual é que tá? Vou matar dois retacados Se liga só como é que é o submundo Eu sou o rei de lara, eu que te buscar Se liga só qual é que tá, mano Eu vou te acabar É nessa anima rara Se liga só qual é que dá Só que o peço, olha como é que tá Se liga só qual é que dá? 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 Oh, oh! 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 3, 2, 1, Rima! Chaca meu parceiro, que sacina é pregadeira Se acordar pra vida, isso é traque sem mesteira Se você é fraco, mano, fraca só que você já ta moro Olha só que você trouxe a porra de um pra outro Meu Deus é o amor, me dançado Você fraco, seis e six Tá enfeitando o Real MC Cavalhinha Cavalhando até de dancinha Nesse vídeo eu faço até grazinha Todo bem cedo e focolete é mulete Na bregadeira, no trap, lá copa e veste Inverte no retorno, copa e veste é fulepo Inverte no retorno, copa e veste é fulepo Olha só como o MC É só tá te atacando, cê nem diria tá aqui Deixa eu te falar de onde eu tô, onde eu tô Se liga, meu parceiro, fia que só fofou Você tá morto assim, eu vou tudo aonde eu quiser E aí, parceiro, você vai fazer o quê? Ui, ui Ui, ui Ui, ui Ui, ui Ui, ui Ui Ui